Vem cá, não faz isso comigo não Pra que ficar na minha mente? Se você quer cantar outra canção Então vá deixar pra trás o que foi bom demais Aquele jeito bom que você faz Seu abraço me trazia paz Acabou Não Davi Stiles Vem cá, não faz isso Além do que eu sou Eu sei que tá tudo errado O meu dedo gelado Eu só rezo que o fervor Seu jeito bom que você faz É além do que eu sou Vem cá, não faz isso comigo não Pra que ficar na minha mente então Se você quer cantar outra canção Então vá deixar pra trás o que foi bom demais Aquele jeito bom que você faz Seu abraço me trazia Acabou Além do que eu sou Além do que eu sou Eu sei que tá tudo errado O meu dedo gelado O meu dedo gelado Eu sei que tá tudo errado O meu dedo gelado O meu dedo gelado O meu dedo gelado Eu sei que tá tudo errado Não faz isso comigo não Pra que ficar na minha mente então Se você quer cantar outra canção Pra ver que eu vou ficar a sua mão Então vá E deixe eu seguir Sozinho Sei que vai me pedir pra voltar Mas não vou estar aqui Será que você nunca vai entender O mundo não vai Não faz isso comigo não Pra que ficar na minha Se você quer cantar outra canção Pra que eu vou ficar a sua mão Então Me leva a São Paulo Chega mais pra dançar Esse reggae gostoso Porque hoje a noite tá maravilhosa Muito obrigado a Band FM Pelo carinho e pela força Chega mais pra dançar povo Chega mais